E olha, os vereadores de Rio Preto que fazem parte da Comissão de Desenvolvimento Econômico fazem hoje uma audiência pública sobre a regularização de ambulantes. Joyce Cremonese está na Câmara Municipal e ao vivo tem as informações pra gente. Bom dia, Joyce. Quem que vai participar da audiência? Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham. Foram convidados representantes de várias entidades, como o Ministério Público do Estado, também da Associação dos Ambulantes aqui de Rio Preto, várias secretarias municipais, como Secretaria da Fazenda, Secretaria de Governo, Vigilância Sanitária e também da Associação Comercial e Empresarial de Rio Preto, a ACIRP. O objetivo dessa audiência, que começa às três e meia da tarde, é discutir a regularização do trabalho dos ambulantes dentro do Terminal Rodoviário aqui de Rio Preto. Assunto, aliás, que nós já mostramos na tela do SBT Interior, quando em abril, a Guarda Civil Municipal tirou os trabalhadores que estavam atuando de forma irregular dentro do Terminal aqui de Rio Preto. Segundo a Secretaria de Desenvolvimento e Negócios para o Turismo, o objetivo dessa ação foi mais de orientação a esses ambulantes para que eles procurassem a Prefeitura e regularizassem a situação. Essa ação também é em cumprimento à lei municipal que proíbe esse tipo de comércio dentro do Terminal e também para garantir a segurança de quem comercializa e quem consome esses produtos. É, é uma questão não só, né, Joyce, de organização por parte pública, mas também uma questão social, né? Não tem como tirar essas pessoas que estão trabalhando aí, seja na rodoviária ou em outros pontos de Rio Preto, e simplesmente não dá uma ajuda, não dá um auxílio. Por isso que vem, é importante esse ponto que os geradores estão fazendo e o Poder Público também tem que fazer, que é o que? Organizar. Vai regularizar? Vamos trabalhar então, mas trabalhar com regras, trabalhar de maneira correta, trabalhar tudo dentro da legalidade, justamente para não ter problemas ali no espaço público, para não desfalcar essas pessoas, para não prejudicar essas pessoas que têm aí as vendas como única fonte de renda e, claro, também para deixar tudo organizado. Cidade grande, cidade vai crescendo e tem que ter normas aí para não enfrentar problemas. Obrigado, Joyce Cremonesi, falando ao vivo de Rio Preto, aqui com a gente no SBT Interior.